Bom dia a todos, nessa sexta-feira de inverno, típico do Nordeste. É uma honra enorme ter mais uma vez um webinar do Líquido RB a duas pessoas extraordinárias, o Weiner Vieira e o Gauss Cordeiro. Com certeza as duas maiores autoridades em estatística. Me desculpe, viu, Jones, você repeteu o meu nome. Claro! Mas eu não tenho dúvida para mim, viu, Gauss, você sempre foi a referência, né, que se fala em estatística, e eu diria não só em Recife, mas no mundo. E Weiner, não tem nem palavras, né? Então eu queria agradecer, Weiner, a riqueza do que você já fez por muitos e continuar fazendo, né? E continuar salvando vidas, né, com seus pontos de vista, com seus relatórios, com as suas entrevistas, né? E para mim, enquanto diretor do Líquido, é uma honra ter vocês aqui nesse webinar. E dessa vez, né, mas uma pessoa, né, extraordinária é de Neide Ramalho, né? Física, né, com uma visão médica, uma visão de saúde, né? Com pós-doutorado na Espanha. Neide, é uma honra ter você aqui, né, como uma pessoa que vai moderar também essa discussão. E o nosso Jones, né? O Jones está famoso que só, né? Todo dia tem que pedir autônomo para ele. Eu sempre digo para ele que os posicionamentos dele têm salvado vidas, né? Isso é muito importante. É a ciência na prática do dia a dia, né? É com ciência de altíssima qualidade que nós vamos salvar a vida e dar a melhor qualidade de vida às pessoas, né? Então, para mim, é uma honra muito grande, né? Eu passo a palavra para a Jones, né? Para fazer a abertura, né? E iniciar os trabalhos. Muito obrigado, gente. Obrigada, Zé. Eu vou passar para a Neide, que vai fazer a apresentação das duas, de Gauss, que é a primeira fala nossa. Eu realmente queria agradecer a presença dos dois aqui. A gente cresceu, eu e a Neide, já ouvindo falar deles, né, Neide? Então, eu vou abrir a sua pele, hein? Mas eles são novinhos. Mas a gente já cresceu tendo eles como referência. Então, é uma honra extrema para a gente. Tenham certeza disso para os dois estar aqui com vocês. E ter vocês referendando o IRD de outra dimensão. Então, é realmente um latro impagável, impagável. É de Neide, com você. É verdade. Bom dia, bom dia a todos. Faço minhas as palavras dos professores Zé e Jones. É uma honra estar aqui hoje com essas duas feras da estatística e da epidemiologia. Então, a primeira fala será do professor Gauss. Vou fazer uma breve apresentação aqui. Porque se, de fato, eu fosse falar, listar tudo o que o professor Gauss fez, seria outro seminário. O professor Gauss Cordeira é professor do Departamento de Estatística da UFPE. E tem colaborado de maneira extraordinária com o IRD. Ele é doutor em estatística pelo Imperial College, na Universidade de Londres. Tem pós-doc na Universidade de Londres, no IMPA. Tem diversos prêmios, medalhas de honra ao mérito, tanto na UFPB quanto na UFPE. É revisor de diversos periódicos e tem mais de 10 mil citações acadêmicas. Já orientou diversos alunos de pós-graduação. E também é membro da Academia Pernambucana de Ciências. É um histórico extenso. E eu, particularmente, sou fã. E passo agora a palavra para o professor Gauss Cordeira. Seja bem-vindo, professor. Bom dia aos meus colegas de bancada. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre um artigo. Na realidade, eu tenho apenas um quinto da participação desse artigo. Que eu elaborei com o professor Edwin Ortega, que é professor titular da Universidade de São Paulo. O Fábio Prataviera, que é doutor pela Universidade de São Paulo. O Dalson Figueiredo, que ele é chefe do programa de... Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFPE. E com o Lucas Silva, que ele é do IPEA e também colaborador desse programa. Então, é uma participação equitativa de cada um. Nós vamos tentar explicar a variabilidade da taxa de mortalidade dos países da Europa. Utilizando um modelo de regressão beta. Na realidade, esse modelo surgiu em 2004. De duas pessoas que eu tenho grande admiração. Que são dois ex-alunos, que atualmente são professores titulares. Um da USP e outro da UFPE. E é um paper que eles publicaram em 2004. Tem quase 2.000 citações, 1.900 citações. E não precisa muito conhecimento de estatística para entender a ideia do paper. Mas eu não vou entrar nos detalhes estatísticos. Aqui eu tenho... O Jones já tinha me alertado. Eu tenho uma audiência com pessoas de várias formações. Então, eu gostaria de salientar, primeiramente, a importância da estatística. Hoje em dia se fala muito em ciência de dados. Na forma da estatística estar sendo apresentada. Mineração de dados, data mining e várias outras áreas. Eu gostaria de enfatizar que todos os conceitos importantes da estatística. Inclusive, esse de regressão, que eu vou ser mais específico, surgiram de problemas reais. Os conceitos, praticamente todos. O método de termínios quadrados surgiu na necessidade de determinar a órbita de um asteroide séries. Inicialmente, por Legendre. E, posteriormente, por Carl Friedrich Gauss. Os testes de hipóteses foram desenvolvidos para saber se os planetas desenvolviam órbitas ao acaso. A regressão é um dos conceitos mais importantes da estatística. Surgiu com um geneticista, Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. Onde ele fez o conceito de regressão à média. E também o conceito de correlação. Muitos falam da correlação como sendo de Pearson, mas foi Galton quem produziu. Qual era a ideia de Galton? Ele queria saber o problema da eretariedade. Então, inicialmente, ele fez um estudo bem simples, colocando a média das alturas dos pais no eixo horizontal e as alturas dos filhos no eixo vertical. Então, ele queria fazer um estudo com o quociente de inteligência, mas isso era mais complicado de medir na época. E ele verificou que, quando a média dos pais era alta, a média da altura dos filhos era mais baixa do que a média deles. E, quando a média dos pais era baixa, havia uma altura média dos filhos um pouco maior. Então, essa regressão à média é que ele começou a utilizar nos seus estudos de genética. E, quando ele criou o termo eugenia, que seria a melhoria de uma determinada espécie através da seleção artificial. Então, esse é o problema que Galton atacava. Ele achava que pessoas, por exemplo, pais inteligentes, eles iriam gerar uma prole, mas essa prole iria ter uma tendência a uma média, a uma média global, que ele chamava até de ponto de mediocridade. Então, imagine, por exemplo, os descendentes de Albert Einstein. Einstein, tanto ele quanto a esposa, também na física, eram superinteligentes. Eles tiveram vários descendentes, mas nenhum deles tão inteligente quanto a dupla, quanto o casal. Imagine, por exemplo, Grace Kelly, que era uma mulher belíssima. Ela tem vários descendentes, algumas mulheres. Então, se ela tivesse 20 descendentes, nenhuma não seria tão bela quanto ela. Então, esse era o problema que Galton tinha interesse de tratar. Só que a regressão evoluiu de uma forma, essa foi a ideia inicial dele, trabalhar com a altura dos filhos a partir da altura média. Mas outros problemas também importantes foram desenvolvidos com problemas reais que deram conceitos a métodos estatísticos extremamente importantes. Eu gostaria de salientar dois ou três. Por exemplo, a representação gráfica de dados. Hoje em dia, os infográficos são bastante utilizados, mas quem introduziu isso foi uma enfermeira chamada Florence Nightingale, que é considerada primeiro a mostrar a visualização de dados e a utilizar um protocolo para redução de contaminações nos hospitais. Então, aqueles que forem a Londres podem visitar o St. Thomas Hospital, que fica atrás da Casa de um Parlamento, do outro lado do Tamsa, e tem lá o laboratório que a Florence Nightingale trabalhava. O St. Thomas Hospital se tornou mais conhecido por conta do Boris Johnson, que ele adquiriu a Covid e foi se tratar lá. O Japão foi destruído após a Segunda Guerra Mundial. Então, toda a indústria japonesa foi sobreguida por conta das técnicas de controle de qualidade. Serrano de Ficha, que é considerado o maior estatístico do século XX, ele introduziu planejamento de experimentos, análise de variância, análise de variância é um teorema de Pitágoras sofisticado, para melhorar a produtividade de batata. Vocês sabem que os britânicos gostam muito de batata, então ele queria saber que tipo de batata deveria ser plantada em qual local. Então, ele introduziu o conceito de bloco, tratamento, toda a parte de planejamento de experimentos. E as técnicas de Monte Carlo, simulação de Monte Carlo, surgiram por conta dos matemáticos que queriam ganhar nos cassinos de Monte Carlo. E para aqueles que gostam de cerveja, é bom lembrar que Gosset, que era um químico, ele queria melhorar a qualidade da cerveja da Guinness e ele, por ser... a Guinness não permitia que os seus funcionários publicassem artigos. Então, ele publicou um artigo famosíssimo, sobre o pseudônomo de Student. E você... O teste de Student até hoje é utilizado na regressão. Para você saber qual a variável deve ser incluída ou excluída, você usa o teste T. E ele era um simples químico, e, obviamente, ele conseguiu ser amigo do Fischer e do Carl Pearson, que era o maior estatístico matemático do início do século XX. E desenvolveu o teste T, que persiste usado até hoje. Max Planck, ele dizia que real é o que se pode medir. Então, essa é a ideia da regressão. É você estudar o comportamento de uma variável resposta, que, no nosso caso, vai ser a taxa de mortalidade dos países da Europa. Nós vamos utilizar 20 países, aqueles de economia mais avantajadas, e você tentar explicar essa taxa de mortalidade por variáveis que possam ser medidas sem erro. Eu vou considerar um certo conjunto de variáveis e mostrar como esse modelo pode ser desenvolvido. Por que isso é importante? Por que esses modelos de regressão são importantes? Muitas vezes nós falamos essas estatísticas bastante conhecidas. se um indivíduo infectado ele apresenta sintomas para a COVID, em média, ele tem 18 dias para morrer e 25 dias para se recuperar. Essas primeiras estatísticas foram obtidas pelo pessoal do Imperial College. Mas isso não diz muita coisa. 18 dias e 25 dias. Nós sabemos que a faixa etária é uma variável extremamente importante para explicar o risco do indivíduo morrer por conta da COVID. Então, obviamente, a idade do infectado sintomático ele vai ser correlacionado positivamente com a... ou melhor, negativamente com o tempo da mortalidade. O tempo que ele leva para morrer. E vai ser correlacionado positivamente com o tempo de recuperação. Os intervalos para esses tempos, por exemplo, para o tempo até a morte é grande. Varia entre 16 a 50 dias. Então, as pessoas mais resistentes, mesmo tendo comorbidades, eles vão ficar mais tempo nos hospitais. Esse seria, mais ou menos, um intervalo 95% de confiança. Mas isso é para uma população global. Eu quero saber um paciente com aquelas coordenadas, sexo masculino, com alguns tipos de comorbidades, qual é a chance dele se recuperar? Ou a chance dele vir a óbito? Isso nós temos que só tem uma forma. Ou através de simulações intensivas, que geralmente é complicada, ou através de modelos de regressão, que é o que nós fazemos, o que é mais viável para o caso. Já o tempo para a recuperação do paciente que esteja apresentando sintomas, vocês sabem que a maioria dos pacientes eles não apresentam nenhum, eles são assintomáticos, esse tempo tem uma amplitude mais reduzida, o tempo de recuperação entre 23 e 28 dias. Esse seria o tempo com 95% de confiança. Mas o que eu gostaria de falar aqui é sobre a taxa de mortalidade na Europa. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer um comentário é que, claro que isso depende da política que foi implementada, cada governo adota uma política diferente. Então, dados de 4 de julho indicam que mais de um milhão e meio de casos foram confirmados, isso para essa data, e 180 mil mortes, com a letalidade aproximada de 0,12. Então, o que nós fizemos, na realidade, foi considerar as 20 economias mais importantes da Europa e consideramos a pandemia começa em períodos diferentes, em tempos diferentes. Então, nós começamos a marcar o tempo após o vigésimo caso confirmado. Então, cada país, nós iniciamos a origem do vigésimo caso confirmado. E medimos a taxa de mortalidade em duas ocasiões, com 30 dias e 60 dias. Então, isso é extremamente importante para você manter uma certa uniformidade dos dados. Em geral, nós usamos como fonte de dados o World and Data e o Banco Mundial. Está claro o slide, hein? Jonas, está claro? Na apresentação. Está claro. Está vendo o slide bem? sim, sim, mas se você puder colocar na apresentação máxima, seria melhor. Está bom. Isso, modo tela cheia. Perfeito. Perfeito. Então, veja bem. Então, os países da Europa adotaram políticas diferentes, mas fica difícil você colocar isso na regressão. Essas diversas políticas, muitas vezes as políticas são variadas, são por regiões. mas vamos destacar, por exemplo, os países de maior taxa de mortalidade. Na realidade, são cinco países com mais de 500 mortes por milhão. Isso no dia 4 de julho. Depois, nós temos seis países com taxas de mortalidade moderadas. França, Holanda, Suíça, Portugal, Alemanha e Dinamarca. E 11 países restantes, eu diria, com taxas baixas de mortalidade. O Reino Unido houve uma falha grave do governo Boris Johnson, porque os primeiros casos no Reino Unido surgiram no dia 31 de janeiro na cidade de York e só aconteceu o isolamento aprovado pelo parlamento britânico no dia 25 de março, quer dizer, quase dois meses depois. Então, por isso que a taxa do Reino Unido aumentou muito. Houve uma política errada e um delay muito grande. A Bélgica é o patinho feio da Europa, é o país com maior taxa de mortalidade. Nós sabemos que a Bélgica faz fronteira com a Alemanha, com a Holanda e com a França. A França e a Alemanha estão aqui embaixo. Obviamente, uma taxa mais moderada e a Bélgica lá em cima. A Itália, que também foi um país bem atingido, ele faz fronteira com a França, Suíça e Áustria. A Áustria está aqui embaixo. A Suíça e a França mais ou menos aqui com taxa moderada e a Itália foi com a taxa muito alta. E, finalmente, a Suíça que é um país pequeno, mas faz fronteira com quatro outros países. A Alemanha aqui está a Suíça, faz com a Alemanha, faz com a Itália, faz com a Itália que está lá em cima, faz com a Áustria e Alemanha, Itália, França e Áustria. que está aqui embaixo. E teve mais ou menos a mesma taxa moderada da Holanda. Mas o que é que pode explicar essas taxas globais? Claro que eu poderia tentar fazer um estudo das faixas etárias dos mortos, porque as taxas de mortalidade vieram dos óbitos, mas eu não tenho esses dados. Então, nós vamos fazer estudos da taxa de mortalidade global. Então, nós pegamos um conjunto de variáveis, por exemplo, a idade mediana foi uma das variáveis. Essa variável não foi significativa e as variáveis mais significativas foram aquelas de variáveis demográficas e variáveis socioeconômicas. Então, antes de falar nessas variáveis, eu quero estudar a proporção. Então, para estudar a proporção, eu preciso de uma distribuição entre 0 e 1. Eu tenho alguns artigos publicados com colegas aqui da USP, um deles, o Edward Ortega, que eu citei, e Michel Catan, que é biostatístico, consultor do MD Anderson da Clínica Maia, onde nós determinamos a probabilidade de cura das mulheres que são submetidas à mastectomia radical para o tratamento do C.A. de mama, e variáveis que dependem do tamanho do tumor, o tipo de tumor, a presença ou não de receptores hormonais, o status do linfonodos e outros fatores medidos nos exames histopatológicos e imuno-estoquímicos. Esse imuno-estoquímico é extremamente importante. Então, não tem nenhum significado estatístico você dizer 95% das mulheres que tiveram câncer de mama em cito, elas serão curadas. Isso é apenas uma estatística global. Então, se você quiser estudar uma determinada mulher, você tem que pegar as variáveis que são medidas no exame histopatológico e imuno-estoquímico e tem uma precisão maior da probabilidade de cura. E essa probabilidade de cura varia muito, varia de 22% até 99%, dependendo das variáveis independentes. isso é regressão. Só que nós montamos um modelo lá bem mais complicado, esse paper foi publicado no Statistic Medicine, o mesmo nós fizemos para a próstata, porque todos nós sabemos que é o câncer que mais atinge os homens, principalmente, é um câncer que a taxa de mortalidade, quer dizer, a taxa de incidência é muito alta, principalmente depois de 50 anos e cresce com a idade. Eu me lembro que Adonis Carvalho, que foi um dos maiores patologistas que o Brasil já teve, ele foi presidente da Sociedade Internacional de Patologia, ele dizia para mim, Gal, se eu fizer a biópsia de homens com mais de 90 anos, quase todos vão ter câncer de próstata. Claro que é um câncer às vezes indolente, não desenvolve sintomas. Mas, eu quero explicar essa variabilidade aqui, porque a Bélgica, Reino Unido, Espanha, Itália tiveram taxas altas, França, Holanda, Suíça, Portugal, Alemanha, Dinamarca tiveram mais ou menos moderada, e esses outros países aqui, Homênia, Austro, Hungria, Finlândia, Polônia, Bulgária, Checoslováquia, Grécia, Checoslováquia tiveram taxas baixas. Então, para isso, primeiro nós temos que usar a distribuição beta. Essa é uma distribuição para aqueles que não estão acostumados com a função gama que foi introduzida por óleo, essa função aqui, não se preocupe, porque nós não vamos nos deter. Essa distribuição, poucos sabem, mas ela foi proposta por Ser Isaac Newton em 1700. Quer dizer, a contribuição de Newton na ciência, não só na física, ele apresentou numa carta a distribuição mais utilizada para dados e proporções, a distribuição entre 0 e 1. P e Q, na realidade, é que dão a forma se a taxa de mortalidade for mais voltada para o 0, ou se está mais voltada para o 1, ou se está mais voltada para o meio. Então, essa é uma das distribuições mais usadas para taxas, como taxa de mortalidade, como taxa de cura, proporção de cura. Então, é uma distribuição bastante usada, mas não nessa parametrização. Essa parametrização, ela é mais, seria difícil você montar uma estrutura de regressão para P e Q, não impossível, mas difícil. Então, a gente modela através da média e através da variança, que a média e a variança são duas medidas facilmente entendidas, e a média é a tendência, e a variância é a medida da dispersão dos dados. E as regressões são feitas mais nesse sentido. Então, que vem um trabalho bastante importante da Silvia Ferrari, ela foi melhoria de doutorado, professora titular da USP, e do Francisco Ibarri, que é professor titular aqui da estatística, e eles publicaram no Journal of Applied Statistics em 2004, a chamada regressão beta. O que eles fazem, na realidade, é uma reparametrização, e você modela a média e modela a dispersão através de estruturas de regressão, como é feito em outros modelos. Por exemplo, Shelby Heimer, nos anos 70, ele estudou os homicídios em Chicago, quando ele propôs um modelo log linear. A resposta é Poisson, mas a média, como tem que ser positiva, ele usou o logaritmo da média dando a estrutura clássica do modelo de regressão. E ele fez isso para o problema real. Ele queria saber qual era o impacto do inverno na taxa de suicídio. Então, era um problema real que ele tinha lá em Chicago, e ele criou o modelo log linear, na realidade, a tese do doutorado dele foi em 69, em 70, ele publicou o livro Oriundo da Tese, e esses modelos log lineares começaram a ser usados para dados na forma de contagens. Depois, nos anos 70, esses modelos foram estendidos para os modelos lineares generalizados, e na regressão beta se utiliza mais ou menos a mesma ideia do MLG. Você modela a média e modela a dispersão por estruturas lineares. Geralmente, essa função aqui, como esse mu é uma média, o número entre 0 e 1, você aplica o log odds, a função logit. E C sigma 2, também, o número entre 0 e 1, também você aplica o log odds. É isso que se faz. É um modelo com duas componentes sistemáticas. E a técnica de estimação, eu não vou entrar, foi proposta por Fischer, na realidade. você constrói uma função e você tenta maximizar aquela função que, na realidade, é a plausibilidade. Você escolhe os parâmetros, aqui no caso, os parâmetros desconhecidos seriam os betas e os gamas. Então, você escolhe a função que maximiza a probabilidade de você obter os dados que tem você tem em mãos, que no caso seria o conjunto de taxas de mortalidade e essas variáveis explicativas que você seleciona. E essa função é chamada de verossimilhança, likelihood. A plausibilidade de você obter aqueles mesmos dados que você teve. Então, eu não vou entrar nos detalhes, mas é uma função matemática e você maximiza essa função, também entra Newton, pelo método de Newton. Na realidade, esse método foi desenvolvido não só pelo Newton, mas pelo Newton Joseph Rapson, então é conhecido como método Newton-Rapson. E os métodos de otimização nos dias de hoje são extensões do método de Newton-Rapson, um método que foi descoberto há 330 anos atrás. Então, o que é que nós vamos explicar isso? Bom, eu disse a vocês que eu vou, eu tenho 20 países e eu vou observar as taxas de mortalidade em dois tempos, 30 dias e 60 dias após o vigésimo caso confirmado. Então, essa é a minha variável resposta, que é a taxa de mortalidade entre 0 e 1. E vamos selecionar um conjunto de variáveis que podem explicar essa variabilidade das taxas de mortalidade. Então, essa seria a minha resposta. Então, algumas das variáveis, eu não vou citar todas que nós usamos, mas algumas. Eu já disse que a mediana das idades não foi importante, então eu não vou citar aqui. A densidade populacional, obviamente, é importante, porque a COVID é um vírus extremamente contagioso e quando você tem aglomerações, você espera que tenha mais infectados e, portanto, maior mortalidade. Então, a densidade populacional desses países são levados em consideração. O nível de urbanização, quer dizer, essa percentagem da população urbana, isso é extremamente importante. O índice de desenvolvimento humano, o HDI, o índice de desenvolvimento humano é muito usado na economia, nos estudos econômicos. na Europa, os países têm praticamente o mesmo HDI, mas é uma média geométrica entre a longevidade das pessoas, o nível, o tempo de estudo, os anos de escolaridade e as condições de vida. Isso aí é o HDI. E a renda per capita. A renda per capita seria o produto interno bruto dividido pela população e a outra variável, o número de leitos disponíveis por 100 mil habitantes. Então, essas foram as variáveis. Existem vários softwares para fazer a maximização daquela função e saber quais as variáveis são importantes, são significativas, devem ser incluídas no modelo e com qual aquelas que vão ser excluídas. O que muitas pessoas não sabem é que alguns termos importantes na estatística, quer dizer, na estatística não, no dia a dia foram oriundos de um estatístico. Por exemplo, BIT. BIT é esse termo, Binary Digit. Isso aí veio de um TUC. TUC é um estatístico. Ele é mais conhecido pelo Boxplot. A palavra software, qualquer vendedor de... qualquer camelô que venda CD pirata, ele sabe que é um software. A palavra software também foi uma ideia do TUC. Ele fez contribuições importantíssimas para a estatística. E fazer a regressão nos dias de hoje é extremamente simples. A estatística atingiu níveis nunca... principalmente na parte computacional, níveis nunca antes sonhados. Eu me lembro que quando eu fazia o meu mestrado na UFRJ, em 1975, eu passava o dia inteiro para fazer uma regressão normal, linear. Porque cada conjunto de observações, se eu tinha 100 observações de quatro variáveis, eu tinha que colocar cada conjunto num cartão perfurado. Então, depois é que eu ia... Eu tinha um programa de regressão, ia depois para a leitora para ter o resultado à tarde, gastava um dia no IBM 1130 ou no BORUS 6700. Hoje não, hoje você faz isso... Os softwares são user-friendly, um dos mais simples é o R, que é uma linguagem funcional voltada para manipulação, análise e visualização de dados. Ela foi criada na metade dos anos 90. o R, por conta dos dois estatísticos, Rossi Hacker e Robert Gentliman, e é uma linguagem mais usada pelos estatísticos. No passado, havia o SAIS, o SPSS, outros, mas o R conseguiu uma plataforma gratuita e conseguiu um verdadeiro sucesso e você... Existem vários scripts no R que permite modelar qualquer conjunto de dados através de um modelo estatístico. Então é isso que foi feito, mas só para mostrar as estatísticas descritivas aqui, desse dado populacional, desse dado populacional tem uma variação grande, o mínimo é 18 entre os 20 países e o máximo é 508. Essa variação aqui deve explicar a taxa de mortalidade. Percentual da população urbana também tem uma variação não tão grande, mas, olha, é de 53 a 98. Então há uma certa variação do percentual da população urbana. O HDI, como eu disse a vocês, não muda muito. O HDI mudaria para as cidades brasileiras. As cidades do Nordeste têm um HDI muito baixo, as cidades do Sudeste e do Sul têm um HDI alto, mais próximo de um. e também a renda per capita tem uma variabilidade grande, de 9 mil dólares até 83 mil dólares. E também o número de leitos por 100 mil habitantes, vai de 2,2 até 8 naqueles 20 países. E aqui você nota as taxas de mortalidade, quer dizer, com 30 dias após o primeiro caso confirmado, eu tinha de 0,4 a 103, isso aqui é a Bélgica, e com 60 dias, quer dizer, depois de 60 dias, eu já, aqui eu aumentei de 10 vezes, aumentei de, seria 48 dividido por 4 12 vezes, aqui eu aumentei de 6 o máximo. E nós sabemos que na Europa os casos confirmados, na maioria dos países da Europa, principalmente os que eu citei, os casos confirmados duplicavam em 3 ou 4 dias e alguns deles chegou a duplicar em 2 dias. Em 2 dias. Então, isso aqui é que é interessante, a matriz de correlação nós voltamos para Galton. A gente nota que a percentual da população urbana está muito associada com a HDI. Se eu pegar aqui, por exemplo, a HDI, vamos pegar 0,9 com a renda per capita. claro, se a renda per capita é alta, as pessoas têm melhores condições de vida. E aqui, na realidade, essas três correlações mostram que o percentual da população urbana com a HDI e com a renda per capita. E o número de eleitos tem uma relação negativa com todas as outras variáveis. Com todas as outras variáveis. Quer dizer, mesmo com HDI alto, nós não temos, nós deveríamos esperar mais leitos, mas não, a correlação é negativa. Então, está faltando leitos na Europa. Quer dizer, existe riqueza, mas essa riqueza não se traduz em serviços públicos em termos de leitos. Leitos é o que o Estado deve oferecer. Então, a gente nota que é uma correlação negativa. E, obviamente, a densidade, aqui a densidade populacional, ela tem uma correlação menor com o número de leitos. Aqui, praticamente, não correlacionado à densidade populacional. Mas aqui o HDI, isso aqui é um problema sério. A gente deveria esperar que nos países com grande HDI houvesse mais leitos disponíveis. Mas não, porque por conta das políticas públicas, que não são bem direcionadas. Mas essa matriz de correlação, na realidade, é um subconjunto, é uma matriz maior que nós fizemos. Quase todo esse trabalho computacional, eu gostaria de ressaltar, foi feito pelo Fábio, uma pessoa habilidosa. O Fábio viera da Universidade de São Paulo. Bom, e aí nós chegamos ao modelo final. Modelo depois de saber o que incluir, o que excluir, como tudo na vida. Tudo na vida, muitas vezes, a gente faz escolhas erradas, faz exclusões também erradas, mas aqui não tem como errar. Por quê? Porque nós temos um algoritmo que você estima os parâmetros e você sabe quais são as variáveis que realmente são significativas. E aí está o resultado final. O resultado para a taxa de mortalidade. A densidade populacional, aqui é o estimador, a estimativa de máxima verossibilhança, ou seja, a mortalidade que cresce com a densidade populacional. Já era de se esperar. cresce também com o percentual da população urbana. Não cresce tanto. A densidade populacional é bem significativa. Bem significativa. E, bem esperado, a mortalidade decresce com, quer dizer, se você aumenta o número de leitos, você diminui a taxa de mortalidade. Então, está faltando leitos nos hospitais da Europa. Esse é um problema que eu ataquei na minha dissertação de mestrado na UFRJ, que era um modelo para a determinação do número de leitos nos hospitais da rede pública da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós analisamos vários hospitais Andaraí, Bom Sucesso, e a minha dissertação de mestrado foi aplicar, no caso, o processo estocástico para saber os leitos, onde é que estavam faltando os leitos, se era na clínica médica, se era na clínica obstétrica, se era na clínica cirúrgica. E isso é um problema de estatística. Por quê? Porque o tempo de ocupação do leito varia. Varia com a clínica. Varia com a clínica. Bom, e aqui são as variáveis que medem, obviamente, a variabilidade da taxa de mortalidade. Aqui, claro que o tempo tem um efeito positivo. Por quê? Porque nós estamos estudando a Europa, durante a evolução da pandemia. Claro que a curva, você não pode usar essas equações Sinedi. Você tem que usar até a estabilização da curva, mas elas servem de política pública, inclusive para enfrentar outras pandemias. O que tem mais? Aí você tem que saber se o modelo, isso aqui seria o melhor modelo. foi testado outros modelos, como o Simplex, pelo menos o Simplex, que é um modelo também entre 0 e 1, e a regração beta mostrou-se superior. Aqui é uma análise de resíduos e mostra que todos os pontos, as 40 observações, estão bem ajustadas. São resíduos quantílicos, isso aí, na realidade, você se baseia na distribuição normal e na função beta incompleta. E aqui é um famoso gráfico de envelope, foi proposto por Antony Addo, que foi meu professor lá no Imperial College, a primeira vez que eu esteve no Brasil foi meu convite, e mostra que os pontos estão bem analisados. Então, as conclusões mais importantes, a única parte menos trivial, quer dizer, que foge um pouco, é essa análise de sensibilidade que eu faço no final, mas eu explico no final. Então, a densidade populacional é extremamente significante para explicar a mortalidade da Covid. O percentual da população humana também é significante, ao nível de 6%. Então, a taxa de mortalidade é maior para os países com grandes concentrações urbanas. A proporção de leitos disponíveis é muito significante para a taxa de mortalidade. Ou seja, a taxa de mortalidade cresce para países com baixa taxa, baixa proporção de leitos per capita. E, obviamente, o tempo, é claro, que, como foi medido em 30 dias e 60 dias, ele tem um efeito positivo. conclusões semelhantes para explicar a variabilidade daquelas taxas, daqueles clusters que eu dividi os países da Europa em três clusters. O primeiro com 6, o segundo com... O primeiro com 5, alta taxa de mortalidade, o segundo com 6 e o terceiro com 11. Então, aquela dispersão é explicada pelo número de leitos. A variabilidade, principalmente pelo número de leitos, as outras variáveis não são importantes. E aqui é uma análise. Essa é a única parte mais matemática que foi feita no paper. Eu fiz essa parte, eu gastei uma tarde, um pouco mais de uma tarde da minha vida, eu fiz uma pequena expansão em série de Taylor e aqui, na realidade, é a variação da taxa de mortalidade você mudando uma das variáveis explicativas. E, na realidade, a gente chega a essa conclusão aqui, a variação percentual da taxa em termos do coeficiente. Isso aqui vem de uma expansão de Taylor até a primeira ordem. Então, aqui está o efeito. Basta você estimar aqui o beta, como nós estimamos antes, para você verificar a variação percentual relativa da taxa. Então, isso significa o quê? Se nós aumentarmos, por exemplo, de uma unidade a densidade populacional, aumenta a taxa de mortalidade relativa de 0,3%. Isso foi para a variável densidade populacional. Se você aumentar de 1%, isso deixando as outras variáveis à margem, se você aumentar 1% o percentual da população urbana, o aumento de 2,7% na taxa média relativa da taxa média relativa da taxa de mortalidade. E se basta você aumentar um leito por 100 mil habitantes, quer dizer, leito por 100 mil habitantes, você viu que tinha uma variação grande ali, de 2 a 8. Se você aumentar de 1 unidade, você reduz a taxa de mortalidade em cerca de 21%. Então, essa é uma conclusão importante e serve mais no sentido de gestão governamental. As conclusões, essa é uma patologia que, quer dizer, é uma tragédia na história da humanidade e milhões de inocentes morreram por um vírus que surgiu, que era um vírus que trabalhos desde 2003 já mostravam esse risco, esse risco da Covid. O objetivo principal desse artigo foi apresentar um modelo com algumas variáveis que podem explicar a taxa de mortalidade em 20 países da Europa Ocidental. A densidade da população, o percentual da população humana e o número de leitos, a proporção de leitos para o seu meio-habitante são as variáveis mais preponderantes. Eu não quero dizer a vocês que esse é o modelo que nós vamos ficar para sempre, esse é um modelo. George Box dizia, todos os modelos estatísticos são ruins, alguns são úteis, esse eu espero que seja útil para alguma coisa, se não for, pelo menos valeu o nosso trabalho e a gente vem trabalhando três semanas nesse artigo e depois eu encaminho para vocês. Obrigado, então. Obrigada, professor Gauss, é muito interessante esse trabalho e o histórico da estatística em geral, mostrando a importância dela para resolver problemas reais. A gente vai deixar as discussões para o final e eu vou passar agora a palavra para o professor Jones para apresentar a nossa próxima palestra. Obrigado, Gauss, pela explicação detalhada da sua proposta. Eu fiz várias observações aqui gerais, obviamente eu vou perguntar sobre mapeamentos aqui em Pernambuco e eu não vou perder a oportunidade de tê-lo aqui a gente perguntar sobre isso. E agora eu quero apresentar o nosso próximo debatedor e estudante governador, Weiner, que é da Fiocruz, tem uma experiência não trivial de epidemiologia, é doutor nisso, mestre em saúde pública, tem especialização, tem prêmios, tem uma centena, centenas de artigos, se você quiser ler aqui mais sobre o látis dele. Weiner, eu conheci Weiner numa, ele talvez não se lembre, um seminário de dengue e lá estava Weiner já discutindo estatística e não vou dizer a data aqui não, viu Weiner, seu microfone está desligado, na Fiocruz aqui num seminário e eu fiz, esse cara aí já sabe o que está falando e desde então eu venho acompanhando a trajetória de Weiner dentro da Fiocruz e com dengue, com zika, com microcefalia, com tudo, você basta navegar na história dele e você sabe. Weiner, por favor, à vontade e é uma honra realmente ter você e Gauss aqui sempre dizendo o caminho para onde a gente tem que ir e o que a gente tem feito e vários dos gráficos que aparecem são comentários para vocês terem uma ideia de Gauss e Weiner sobre perguntas e etc. Então é assim que a gente opera dentro do Instituto. Obrigado, Weiner. Obrigado, Jonas, para você, Zé Luiz, os demais do IRRD pelo convite. Bom dia a todos, bom dia a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui compartilhando com o professor Gauss esse seminário via web. Eu gostaria de trazer para você uma discussão mais do ponto de vista epidemiológico. Claro que essa essa apresentação do professor Gauss anterior que antecedeu traz um dado que é muito importante e vai enriquecer bastante esse nosso debate. Essa questão da disponibilidade de leitos por habitantes é crucial como demonstrou o professor na sua modelagem. e esse também era um dos critérios que tem sido empregado para a redução do isolamento e distanciamento social. Bom, eu trago aqui, vou compartilhar, então, posso compartilhar a tela aqui. compartilhar, não estou conseguindo. agora sim, está ok? Ok. Essa é a lenta. Ok? Bom, então eu trago aqui para a nossa reflexão uma discussão sobre o que vem acontecendo com a epidemia de Covid-19 no estado de Pernambuco, e que a gente pode observar com esses dados que eu tenho aqui, que houve uma periferização e diz respeito ao caminhar da epidemia na cidade do Recife, e uma interiorização quando olhamos para o estado como um todo. Estou com dificuldades aqui para passar. Estes são os grafos das médias móveis do Brasil, do número de casos diários. Esse é o número de casos diários, né? E aí você vê que o Brasil, nos últimos meses, de 18 de junho para cá, se situa em um patamar com uma média de 39, 40 mil casos por dia, casos novos por dia. E parece se estabilizar aí nesse fator, né? Todo dia mesmo o número de casos nós observamos no noticiário, vendo no noticiário. No caso do Brasil, quando se fala dos óbitos, a média móvel semanal, que está muito difundida nos últimos dias também pela imprensa, o Brasil vem apresentando um patamar de mais de mil óbitos diários. estabilizado nesse patamar, parece que não muda. Quando comparam com os 15 dias anteriores, a variação é quase nenhuma, né? Isso aponta para uma estabilização desses números, mas uma estabilização num patamar alto, muito alto. mil óbitos por dia, se nós levarmos em consideração que faltam 150 dias para terminar o ano, cerca disso, né? 160 dias, alguma coisa do tipo, cinco meses e meio, né? Mais cinco meses e meio. Eu esperaria, então, que nós teríamos mais 160 mil óbitos no Brasil? É um negócio inaceitável, né? Uma coisa inaceitável. Conforme eu comentava antes, no início aqui, o professor Eduardo Massari, semana, numa entrevista, em televisão, ele colocou, na minha forma de entender, com muita propriedade, que situarmos, estabilizarmos num platô alto, como é o caso, tanto do número de casos, como do número de óbitos, do caso brasileiro, pode ser o atestado de que as medidas não estão dando o efeito, que as medidas que estão sendo tomadas não estão surtindo o efeito que precisamos, o efeito desejado. Então, parece que esse é o caso, colocando aqui, para introduzir o assunto, parece que esse é o caso brasileiro. Tanto quando eu olho para o número de casos, quanto eu olho para as médias diárias de óbitos. Então, essa é uma primeira questão que eu trago para o debate. Nós, nos estabilizar a epidemia, se estabilizando num patamar desse, é isso, nós vamos conviver com isso por quanto tempo. No caso de Pernambuco, eu trago aqui um gráfico, também bastante simples, que é o número de casos ocorridos em cada semana epidemiológica. Desde os dois primeiros casos, lá em março, na semana número 11, até a semana 28, que foi encerrada no último sábado, dia 11 de julho. E está ali também, a gente pode ver que, tirando a semana 21, parece que houve um pico na nossa epidemia, mas parece que nós também estamos no patamar aí, entre 6 e 7 mil casos por semana. Será que é isso que vamos conviver? Daqui por diante, por quanto tempo? Bom, registros que essa semana de número 25 é a semana após a abertura do lockdown feito nos cinco municípios da região metropolitana. Nós tínhamos tido 5 mil casos na semana 24, e na semana de número 25, nós tivemos aí quase 7 mil casos, de 5 para 7 mil casos. Bom, então essa é a nossa situação em termos de casos novos. É bem verdade que os casos que estão sendo notificados mais recentemente, esses de semana 27, 28, são casos informados pela Secretaria Estadual de Saúde, que vem fornecendo os dados com toda a transparência, mas são dados, na sua maioria, 90% dos casos, são casos mais leves, não são casos mais graves, mas continua havendo circulação do vírus. Está certo? Há um esforço, me parece, também de maior testagem, o que também faz com que se descubram esses casos, mas voltam a enfatizar. Ter 6, 7 mil casos de Covid-19 toda semana significa que o vírus encontra-se em franca circulação. Quando eu olho também para os dados de Pernambuco em termos de óbitos, me parece também que os dados indicaram que eu estou trabalhando com números que se situam entre 400 a 600 óbitos por semana. 500 óbitos por semana, em média, isso significaria 60, 70 óbitos por dia. tal qual, no caso do Brasil, com a média de 1.000 óbitos por dia, se estabilizando nisso. Nós estaríamos aqui em Pernambuco também estabilizados nessa média de 60, 70 óbitos por dia. 70 óbitos por dia, com mais 160 dias aí, para terminar o ano, eu teria milhares de óbitos a mais ainda esse ano aqui em Pernambuco. Isso, obviamente, é o que desejamos. Então, eu não estou colocando aqui ainda nenhum uso de valor, estou apenas trazendo, pura e simplesmente, o número oficial que nós dispomos. Então, essa é a eu, aproveitando a moda, é o grafo das médias móveis de sete dias de casos e óbitos. E a gente pode observar perfeitamente que, no que diz respeito aos casos, há, a partir do início desse mês, uma retomada da média de casos no Estado. E também nos óbitos. Houve um pico, houve um decréscimo, mas temos aqui, de novo, uma retomada para cima dessa média, de óbitos. Essa é a realidade do nosso dado, o Estado. Quando eu olho para Recife e falo na periferização da epidemia, eu trago aqui três imagens. os primeiros casos até a semana 12, lá em março, e nós podemos observar que a grande maioria desses primeiros casos estavam nos bairros centrais da cidade, como Aflitos, Graça, Casa Amarela, Casa Forte, e Boa Viagem, etc. Todos nós sabemos, no noticiário, traziam pessoas que vieram da Europa e os seus contatos, etc. E a gente repara que em regiões mais pobres da cidade, mais carentes da cidade, como aqui, Corabe, Iberodão, Igura, não tinha casos e também lá com os nossos autos, com os autos da Limpim, bomba do Ementério, etc. Não tínhamos casos. E aí, já referenciando os casos acontecidos mais três semanas, olha a mancha como que aparece. Mais três semanas, na semana 18, toda essa região norte aqui da cidade, que a gente sabe que é uma região de carência, e aqui, aquela primeira região que eu contei, da Corabe, do Iberodão, que não tinha, também se manchou. a título de melhoria, possibilitar melhor entender ou visualizar essa periferia de ação, eu trouxe aqui esse gráfico baseado numa estratificação que eu fiz para a cidade do Recife, já na época da microcefalia, lá, cinco anos atrás, com dados do censo, uma estratificação muito simples, está publicada, que é o percentual de chefe de família de baixa renda. Eu usei como indicador para classificar o bairro. E aí, os estratos, os estratos um e dois da cidade são os estratos compostos pelos bairros de Aflito, Espinheiro, Graças, etc. E os estratos três e quatro são os bairros mais pobres da cidade. E aí, a gente pode observar, no início da epidemia, 57% dos casos estavam nos bairros de melhor condição de vida. já na semana dezoito, na semana dezessete e dezoito, ok? 70% dos casos estavam, ocorreram nos estratos de pior condição de vida. Então, essa é a demonstração cabal de que a epidemia periferizou-se na cidade, foi para os bairros de piores condições de vida. isso evidencia uma coisa que todos nós sabemos, as pessoas de melhores condições de vida têm melhores condições de se proteger. Tem como ficar em casa, tem recursos para se proteger. Então, essa está aqui os dados que mostram essa periferização da epidemia. Com relação à interiorização, essa tabelinha que eu trago para vocês, que tem os dados até essa semana 28, semana passada, né, semana passada, mostra que no início da epidemia, até a semana 16, 57, 58% dos casos ocorriam em Recife, enquanto que o interior respondia apenas por pouco mais de 9% dos casos. E aí, Recife, com a região metropolitana, era responsável por 80%, por mais de 80% dos casos de Covid. Com o passar da epidemia, nós vemos que nas três últimas semanas, encerrada no sábado passado, Recife estava responsável por 17% dos casos. Os outros municípios da região metropolitana, 16%. E o interior, mais de dois terços já dos casos. Então, nas últimas três semanas, nós tivemos 14 mil, mais de 14 mil casos dos casos do município do interior. do estado. Trazendo, então, esses números a demonstrativa do cabal de que a epidemia andou. E tem trabalhos já colocados, publicados, Jones tem também trabalhado, publicado nisso, mostrando o eixo da BR-232 como um dos caminhos da epidemia ou um dos principais caminhos da interiorização da epidemia. Então, está aí, né, demonstrado graficamente. As barras vermelhas são a representação do volume do interior. Então, dá para ver nitidamente com o passar do tempo como é que o interior, o município do interior avançam, né, a epidemia avançou em direção a esse município. E reparemos também que a região metropolitana, os demais municípios da região metropolitana, que já foram, já tiveram o volume de 34%, mais de 33% dos casos do estado, teve a representação carida pela metade, menos de 16% dos casos nos outros municípios da região metropolitana. Então, a coisa se coloca como interiorizada, né, e para exemplificar o interior, que é emblemático, nós vivemos, presenciamos há poucos dias o governo secretarista do Saúde fazendo uma intervenção mais firme Caruaru, e aí eu trago aqui o exemplo de Caruaru. até a semana epidemiológica número 19, nós tínhamos uma detecção de cerca de 19 casos por 100 mil habitantes em Caruaru. Enquanto que nas três últimas semanas, período de três semanas encerradas, no dia 11 de julho, essa detecção já era de 382 por 100 mil habitantes, multiplicando por 20 essa incidência ou prevalência em Caruaru. E no acumulado, Caruaru tem uma detecção de 728 casos para cada 100 mil habitantes, 100 mil habitantes. E, a título de comparação Caruaru com a média do Estado, né, essa detecção em Pernambuco acumulada chegou na semana, no final da semana 28, dia 11 de julho, a uma média de 757 por 100 mil, o número de Pernambuco. Enquanto Caruaru tinha 19 no início, até a semana 19, passou para 728 no acumulado até a semana 28. Então, eu trouxe aqui o exemplo do Caruaru para corroborar com a ideia da interiorização do que está acontecendo no interior do Estado. E o município, o maior município do interior fora da região metropolitana, o maior município do interior do Estado. Bom, eram essas as considerações, eram essas as considerações e as informações que eu tinha a trazer para o nosso debate. Espero que tenha sido proveitoso, que seja útil para ilustrar nossas conversas. Essas informações que eu trago servem para fundamentar o que temos dito e escrito por aí. é que as medidas de relaxamento que estão sendo adotadas me parece que ainda não foram bem avaliadas e me parece que nós podemos vir a ter problemas e ter que em alguns lugares, como em outras partes do mundo e do país, retroceder e voltar a considerar medidas de isolamento novamente. os leitos de UTI segundo as informações que temos estão com uma ocupação bem menor do que no período passado, é verdade, o número de casos que estão sendo notificados são na sua maioria leves, 90% leves, mais de mil casos por dia, eu tendo 100 casos graves todo dia, não é uma coisa interessante, né? Mil casos todo dia, 90% são leves, tudo bem, mas eu estou admitindo, então, que 100 casos graves todo dia, novos, é uma coisa que nós vamos ter que conviver, né? 50, 60, 70 óbitos todo dia é o que nós vamos passar a conviver, né? Então, eu trago essas informações para uma reflexão sobre se as medidas que estão sendo tomadas, nós estamos sendo suficientes e o que que o futuro nos reserva e o que temos que fazer para enfrentar o futuro. Obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado, Val, esplêndido aí sua colocação efetiva, como diz Gauss algumas vezes, tem hora que a estatística é simplória e explícita e não precisa ter um modelo sofisticado dele, não, é uma conta, ele faz, ele mesmo fala, mas, Jonas, isso aí não precisa de nenhuma conta, você coloca num gráfico e observa. Muito bom. Os modelos fazem parte também da minha vida, mas tem horas que a boa e velha epidemiologia descritiva, estatística descritiva, é suficiente dada a evidência dos dados, né? Os dados falam sozinhos, então, eles estão querendo falar sozinhos, por eles mesmos. Sim, sim, sem dúvida. Edneide, quer capitanear as perguntas, seu microfone está desligado, quer capitanear as perguntas, a gente faz o dueto aqui. Certo, agradecer novamente, já agradeci ao Gauss, obrigada a Weiner também pela excelente apresentação, a gente tem algumas curiosidades, eu vi várias perguntas aqui, eu acho que o Henrique pode botar na tela para a gente depois, mas tem uma pergunta do Ernesto, professor Gauss, bom dia, tem uma pergunta, os fatores climáticos têm algum impacto na incidência e letalidade de COVID? Bom, suspeitava-se que regiões de clima quente iriam reduzir a taxa de contágio, eu acho que houve alguma redução nos países do hemisfério sul, eu não sei o quantitativo do qual foi reduzido, agora, isso em relação à taxa de contágio, agora, quanto à taxa de mortalidade, eu não tenho, não faço a mínima ideia, se existe algum estudo nesse sentido, eu queria colaborar, apenas, nós usamos um modelo bem simples, como eu mostrei a vocês, foram testadas outras variáveis, tá, na Europa, poderia estender a vários outros países da Europa, eu considerei mais os países da Europa Ocidental, tem 23 países, eu peguei 20 países apenas, países, mas a ideia pode ser estendida a outros continentes, eu não confio muito nos dados do Brasil, obviamente, se o Lica me ofereceu os dados, aí eu tenho confiança, mas esses dados do Brasil sempre me dão problemas, porque muitas vezes as fontes não são confiáveis, eu já publiquei vários artigos com dados do Brasil e muitos deles eu tive problemas, e fontes, fidedignas, VGE, tudo, mas eu prefiro usar bancos de dados internacionais, por enquanto. É, excelente, tem vários comentários aqui no timeline, Gaus, Marconi, Regiane, Ernesto, tem várias pessoas que foram alunos de vocês, de Gaus, de Vainer, dando parabéns, etc, depois vocês olham com algum detalhe. Neidinha, quer continuar algum mais? Eu tenho até uma pergunta aqui. É, não, eu passo a palavra para o senhor, professor. A curiosidade, eu acho que era essa mesmo, a aplicação desse modelo que o professor Gaus explicitou aí para Pernambuco, a nível cidade e ou, de repente, para o Brasil também, a nível estado, mas ele acabou meio que respondendo, né, por conta da qualidade dos dados. Eu gostaria de ouvir dos dois, de Vainer e de Gaus, aqui só uma pergunta para antes de passar aqui. Eu vi que tem outra pergunta aqui, cadê? De Demóclis, é, na análise realizada através de regressão, há alguma conclusão do porquê na Itália ainda é alta a taxa de óbito? acho que é mais para Gaus bom, eu acho que a Itália acontece, tem algumas coisas assim, mais micro, você nota, você nota que o meu modelo é macro, eu não cheguei na análise micro, né, mas a região da Lombardia é formada, quase todo, o começo é pelos chineses, né, então, há uma participação numa densidade muito grande de chineses na Itália, obviamente, eles foram para, para esse, para Ruan, para as cidades próximas, e voltaram para o ano novo e, obviamente, houve uma infecção muito grande na Itália, né, mas, na análise micro, nós não fizemos, quer dizer, todos nós somos finitos, eu acho que se existe alguma coisa interessante nessa pandemia, e esse é o volume de dados que ela produziu, não sei se eu posso dizer, aquela amidade que nós estamos passando, né, nós estamos observando amigos, tinha um amigo faleceu há uma semana, na realidade, quatro amigos meus já faleceram pela Covid, um deles era um peruano brilhante, conversava muito com ele no INPA em 92, né, depois ele foi para Goiás e faleceu, muitas pessoas queridas nossas estão falecendo por essa tragédia, e eu acho que essas análises micros devem ser feitas, né, devem ser feitas, na Itália há um problema também de, o sistema de saúde não é tão bom quanto o National Health Service, não é tão bom, e havia muito asilos, pessoas muito idosas, então, mas a idade média e a idade mediana não foram importantes nesse nosso estudo, né, eu acho que a densidade falou mais alto, a densidade populacional e a falta de leitos, isso foi mais importante, mas é o primeiro chute, esse é um resultado muito interessante mesmo da idade, porque a gente estava muito preocupado com isso e realmente é bem observado, agora, claro que a faixa etária, se eu pudesse estratificar a população, se eu colocasse, claro, o fator de risco mais importante para a mortalidade da Covid é a idade, a faixa etária, mas eu não tinha esses dados, não tinha esses dados. Tem uma pergunta aqui que vai para os dois, e aí eu dou a palavra à Weiner, depois à Gauss, o que espero da evolução dos números em Pernambuco é de Marconi Meira e essa coincide com uma, e pode ser concatenada com outra que é será que era a hora de a gente cobrar melhores condições sanitárias da população, inclusive com medida mais séria para aqueles que insistem em não usar máscara? Então, essa é uma pergunta para os dois aí, para a Weiner, como é que ele veio para frente e ele já pintou ali o cenário da estabilização móvel ali dele e como é que vocês veem essas medidas de conscientização da situação pandêmica, né? Esse é o que a gente está, a preocupação aqui de todos. Marconi Meira é médico, é médico exatamente. Por favor, vai, né? Bom, primeiro as medidas desde de punho mais individual, eu acho que como o professor Gal colocou no início, a questão da obrigatoriedade do uso da máscara é uma coisa que a gente tem que incentivar, exigir, cobrar, né? Em alguns lugares tem até instituição de multa, né? Para quem não tiver máscara, etc. as tendências. Eu fico muito reticente em fazer previsões, né? Mas os dados que a gente tem mostram essa estabilização em patamares não agradáveis. Não gostaria de ser tão pessimista assim, mas me parece que a torcida por uma vacina é ampla, geral e restrita, né? Todo mundo torcendo por uma vacina e se nós tivermos alguma coisa para o início do ano pode ser efetivamente a nossa salvação. Agora, tem uma questão que tem que ser trazida para o debate. Quando a gente recomenda as medidas de higiene pessoal, e aí toca na questão da periferização e da interiorização, são as condições sanitárias do país, não falar só do caso do Pernambuco, condições sanitárias do país. Como exigir que as pessoas lavem as mãos toda hora, não sei o quê, num país onde mais de 30% da população não tem água potável dentro de casa, né? Onde mais da metade da população não tem esgoto, 60% da população não tem esgoto coletado, etc. Então, a recomendação das medidas de higiene pessoal trazem, obviamente, para a discussão a questão do saneamento no país, da disponibilização de uma questão de um bem que é inadmissível que ainda se discutiu, que é água, né? Inadmissível você... e no nosso caso aqui nós temos... Já é discutido desde a questão da dengue, onde a intermitência da água, que é outra questão, né? Muitos dos domicílios que estão nas estatísticas como dispondo de ligação à rede pública de água, eles estão ligados à rede de água, mas a água não chega todo dia. a gente sabe disso. Caruaru é uma cidade que vive com esse problema de intermitência do abastecimento e já está escrito e publicado aí que a intermitência do abastecimento da água está relacionada com as águas virosas, por exemplo, né? Porque as pessoas têm que ter reservatório para a água dentro de casa. Então, essa questão da água vem, a tona vem para que a gente discuta nesse momento onde são indispensáveis as medidas de higiene pessoal também. O Brasil, nós escrevemos naquele relatório do Grupo Nordeste, o Brasil fez e tomou medidas, na foto foram tomadas medidas de relaxamento e distanciamento social sem verificar aquele checklist da OMS. Os pontos do checklist da OMS não foram atendidos para a liberação do distanciamento. É óbvio que a gente sabe que pessoas dependem de sair de casa para ganhar seu dia, ganhar seu pão. Mas o problema é sério. Eu acho que sem o distanciamento, sem o uso dessas medidas, uso de máscara, higiene pessoal, a situação não vai ser contornada com facilidade. Obrigado, vai, né? Professor Gauss, sua opinião sobre o... É um evento que eu sei que a gente conversa quase sempre. Marcone falou aqui, eu tenho o prazer de conversar com o Gauss quase sempre, eu também tenho essa honra de conversar com esses dois. Gauss, o que você pensa se a gente alcançou esse patamar de óbitos, a gente está convivendo com o vírus e você foi um dos primeiros aqui, eu me lembro, que falou, Jonas, em 2021 a gente vai passar de máscara. não tem nem como... E pela fala de Weiner aí, parece que isso vai ser embora, o que você acha? Não tenho nenhuma dúvida, eu concordo, venho a corroborar com os pontos do Weiner. Eu converso muito com o doutor Marcone, pessoa extremamente cordial e grande cirurgião. A preocupação do... O brasileiro é irresponsável, o brasileiro é irresponsável. A gente nota o Japão preocupado com nove... Estava tendo nove mortes num dia os japoneses preocupados, colocando faixa estágio vermelho no Brasil 1.300, 1.200. Então, é triste isso. As pessoas não usarem máscara têm que ter medidas punitivas, não é? E... eu já cobrei isso do... da Academia Pazambucana de Ciências, eles entraram em contato lá com o consórcio Nordeste, eu acho que tem que ter medidas punitivas, agora tem que partir do governador, né? no Rio de Janeiro colocou medidas punitivas, né? Para os estabelecimentos, principalmente, muitos estabelecimentos, eu tenho evitado entrar em estabelecimentos, no bom preço mesmo, aqui de Casa Amarela, eu moro em Casa Amarela, tinha pessoas que estavam sem máscara, então eu tive que reclamar no gerente, o gerente teve que chamar o segurança, e... eles... quer dizer, eles poderiam até me agredir depois, sei lá, o segurança forçou eles a sair, mas... existe essa irresponsabilidade, então, sem o uso de máscaras, né? Eu já disse isso, vários... vários programas aí que eu tenho participado, e... nós só vamos aumentar o número de infectados, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Esse problema também do governo está sendo muito inapto, inepto, em querer retornar às atividades escolares, né? Eu não queria falar nesse ponto, mas... mas... eu notei que o doutor Marconi citou, e não é o momento onde teve uma live muito interessante da professora Cristina, do diretor do NAP, e de uma bióloga, e eles também acham que não é o momento adequado. E nós não podemos esquecer das experiências mal sucedidas, né? Na Austrália, na Flórida, em Israel, que as escolas voltaram e tiveram que ser fechadas. Por quê? Porque não existe forma de distanciamento das crianças, né? Essas partículas virais, elas ficam algumas horas do ar. Então, uma criança, ela não... mesmo jovem, criança de 10, 12, 15 anos, ela não vai ficar duas horas com uma máscara, três horas, elas vão ter que tirar a máscara e vão ser infectadas. Podem não sofrer nada se elas não tiverem, se forem saudáveis, mas vão trazer carga viral para suas casas, para suas famílias, para seus... as pessoas idosas que têm comorbidades, e isso nós vamos ter mais mortes, não tem a menor dúvida. Cabe ao Estado internetizar essas famílias, né? Colocar a internet gratuita, fazer algum tipo de convênio com a telefonia celular, mas não é o momento adequado, não é? Não é o momento adequado. Teve um matemático da Fundação Getúlio Vargas que estimou 17 mil mortes. Hã? Caso as escolas voltassem, parece que o governo de São Paulo... O governo de São Paulo... São Paulo é um Estado que tem uma taxa de mortalidade muito menor do que a de Pernambuco. Muito menor. Muito menor. E Recife tem uma taxa de mortalidade de 1.230 por milhão. Quer dizer, é uma taxa altíssima. É uma taxa altíssima. E alguns modelos prevêem um aumento em Recife. Mesmo nessa situação que o Wagner mostrou bem que está mais ou menos estabilizado, mas estabilizado lá em cima. Estabilizado lá em cima. Então, nós não queremos que Recife atingirem a cidade de Nova York. Teve 2.100 por milhão. Mas pode atingir. E se as pessoas não usarem máscaras... Agora, para usarem máscaras, tem que ter punições por conta da irresponsabilidade. As pessoas são irresponsáveis. A gente sabe que a entropia do brasileiro é muito alta. A entropia é muito alta. Então, você tem que ter medidas punitivas. Tem que ter... Agora, o governo errou. O governo de Pernambuco errou manter o carnaval. Já se sabia que esse vírus estaria presente no Brasil. E o pior para mim é eles estarem planejando um carnaval de 2021 para o meio de 2021. Isso dói da minha alma. Dói da minha alma. São 75 mil pessoas que morreram. E alguns inocentes que nunca saíram dos seus locais. eu conheci um senhor que morreu lá em Gravatá. Ele nunca saiu de Gravatá. Nunca. Para cano nenhum morreu. Foi. Por quê? Porque foi infectado por alguém que veio de Recife e veio a óbito. Eu até auxiliei na parte lá que eu dentro. tem uma pergunta aqui para os dois para Weiner e professor Gauss que é do do Aleixo que é o presidente nosso presidente obrigado Aleixo pela honra de estar nos assistindo. Aleixo é o presidente da Academia Pernambucana de Ciência e é um cientista como Weiner como Gauss a pergunta dele é o seguinte hoje está sendo divulgado nas redes sociais um vídeo de um professor da USP afirmando que o Recife já passou dos pontos de inflexão de mortalidade de infestação e infere que o Recife é o exemplo para o Brasil e o que e os aí mesmo o Aleixo fala e os dados do IRD que são muito mais confiáveis e os palestrantes acabaram de nos mostrar o contrário qual a opinião a opinião de vocês sobre isso que está aí circulando Aleixo querendo provocar a gente olha aí para os dois como o Gauss acabou de falar pode começar vai né por favor bom eu não examinei no que eu trouxe aqui mais detalhadamente o Recife em separado o que é fato né está naquele cada cidade que eu trouxe é que o número de casos a representação do volume do caso do Recife ao longo do tempo diminuiu bastante nós tínhamos Recife responsável por algo como deixa eu ver esse detalhe direitinho para não falar nós tínhamos Recife responsável por 58% dos casos ou seja 1.255 casos até a semana 16 na semana no meio do período examinado 20 semana 20 21 22 Recife chegou a ter essas três semanas 8.500 casos novos nas três semanas seguintes caiu para 4.200 e nas três últimas semanas caiu para 3.600 então o número de casos em Recife conjunto de três semanas caiu para menos da metade da semana 20 a 22 para a semana 26 a 28 isso é um fato né o número de casos realmente caiu agora assim como na região metropolitana que chegou no meio do período também ter 6.600 casos passou para 3.300 casos também caiu pela metade o número de casos no conjunto de três semanas no Recife e nos outros municípios da região metropolitana mas em outra partida o interior disse que tinha 1.200 casos nas três primeiras semanas 17 e 19 passou para 14 mil casos nessas três últimas semanas então eu pergunto sobre essa estabilidade esse declínio no Recife a pergunta que não quer calar é se na hora vamos sofrer um efeito bumerangue né saiu a epidemia andou foi para o interior e Recife e os outros municípios da região metropolitana não são desconectados do estado do restante do estado então a BR-232 que leva traz também isso remete até essa pergunta do Damoclis agora né se a gente vai ficar num loop infinito de contaminação até a chegada da vacina do ponto de vista epidemiológico essa é uma possibilidade então quer dizer não vou não vou negar o fato de que o número de casos notificados no Recife caiu tem caído nos últimos semanas é um fato mas em compensação caiu pela metade né eu verifiquei aqui da semana 20, 22 para 25, 28 caiu para menos da metade mas agora o número de casos no interior multiplicou por 10 por 15 né então você está tendo um avanço da epidemia um caminhar da epidemia para o interior e seja a palavra loop ou efeito bumerangue pode também daqui a algum tempo isso está de volta pegando ainda os suscetíveis que temos aqui na região metropolitana é uma pergunta que fica não dá para ser categórico mas tem que lembrar tem que refrescar a memória do pessoal porque essas coisas podem voltar infelizmente não sei se professor Gal quer comentar alguma coisa olha veja bem se cai mas sobe a curva não é unimodal se alguém provar para mim que a curva é unimodal aí eu fico satisfeito 84% dos estados nos Estados Unidos aumentaram não que caiu caiu mas quem que me garante que não vai subir certo não existe a unimodal as pessoas pensam muito pico na curva pode ter mais de um pico então eu não vou fazer juiz do valor do professor da física da USP que está divulgando talvez em torno de propaganda não sei mas ele não é conhecido da comunidade estatística eu conheço todo mundo da comunidade estatística e gostaria de reiterar a todos que a escola do modelo de regressão existe no Brasil desde 1989 foi uma ideia minha eu tive essa ideia em 1986 na realidade 86 eu tinha um aluno de doutorado Gilberto Alvareira Paula e geralmente o orientador ele tem um certo poder o poder que ele tem ele pediu para os seus orientadores fazerem alguma coisa eu digo ah Gilberto você vai ter que ordenar a primeira escola de modelo de regressão e isso aí ele fez com muita competência e aconteceu em São Paulo nós trouxemos João Nelder que criou os modelos lineares generalizados trouxemos B.D. Organs que deu um curso de modelo de dispersão que depois foi transformado num livro da Chapman Hall e é uma escola tradicional na Associação Brasileira Estatística que acontece a cada dois anos mostrando a aplicação de regressão em várias áreas essa foi ideia minha porque eu sabia que regressão era uma coisa de grande potencialidade agora existem muitas pessoas que estão entrando na área de estatística sem ter muita experiência aí com processos de contágio processos de contágio eu comecei a trabalhar com processos de tocaste muitos dessa audiência não eram nascidos em 1975 em 1975 eu dava um curso lá na graduação de engenharia de produção da UFRJ de processo de nascimento e morte e processo de contágio então a situação de Recife é uma situação simples porque o Wagner colocou bem Recife é uma cidade que recebe gente em todos os lugares você não está fechando o Recife você não está isolando o Recife por exemplo do Agreste nem do Sertão as pessoas estão indo para o Recife o movimento dos carros aí na BR-232 ele tem isso então abrir as escolas para mim é é uma atitude irresponsável altamente irresponsável eu já disse isso eu disse isso várias vezes eu disse a vocês eu fui até ameaçado de morte por e-mail recebi um e-mail por ameaça de morte enfim boletim porque eu não tenho medo dessas coisas mas abrir a escola é uma atitude irresponsável tanto que o pessoal de São Paulo estão sendo mais mais é reticentes estão estudando isso para setembro isso para setembro e São Paulo não é epicentro da pandemia como foi dito aqui pelo pelo diretor das escolas particulares um epicentro na pandemia a pandemia tem vários epicentros não é o epicentro porque tem uma taxa baixa é só a taxa de Pernambuco então eu acho que o grande amor que eu tenho para o Pernambuco pelas pessoas mais humildes não é o momento de voltar às escolas não é e é o momento de usar máscaras sempre sempre que for possível sempre que for possível eu acho que eu já disse isso até no final de 2021 independentemente da vacina e eu vou dar aula não tenho medo de dar aula eu darei aula com as minhas duas máscaras mesmo tendo problema de asma e minha tela de proteção facial a gente tem mais um comentário aqui do Hermano Perelli dizendo que é impressionante como se mistura número de óbitos por dia com número de óbitos registrados por dia o uso da média móvel nos últimos dias me parece trazer mais clareza as interpretações dos gráficos vocês já vinham comentando sobre a importância de usar máscaras móveis e agora está bem claro aí na mídia a utilização das médias móveis mais alguma pergunta para o senhor Jones aqui eu não sei se a gente já conseguiu abaixar eu tenho uma minha vou aproveitar aqui para pegar os dois aqui na vez que é o paper de Gauss muito bom começa a observar para ser do vigésimo caso de óbito não é professor? o vigésimo caso confirmado confirmado para você ter um lead time no vigésimo caso confirmado é uma pergunta curiosa vocês eu já vi várias estatísticas usando o quinquagésimo usando o centésimo por que o vigésimo professor? não não tem uma pergunta quer dizer não tem uma resposta definitiva nós pegamos nós achamos porque está um período até de testagem no início as coisas são então a gente deve se lidar e que na Europa na realidade não é muito não diferenciou muito eu tenho até as datas aí onde onde começou cada um dos casos agora a política errada a política errada realmente causa morte a gente vê a Suécia a Suécia não fez nenhum tipo de restrição a média da mortalidade da Suécia é sete vezes maior do que a média da Finlândia Dinamarca e Noruega sete vezes maior e os sistemas de saúde desses quatro países não diferem muito é quatro vezes maior 4,6 vezes maior do que a da Alemanha que por uma competência saiu da pandemia eu que fui muito fã do Reino Unido fiquei decepcionado mas eu não tem eu sabia que isso ia acontecer porque eu cheguei em Hitler no dia 4 de julho 4 de fevereiro 4 de fevereiro o maior medo eu estava com o Marco Martins numa missão para Oxford eu cheguei com o maior medo cheio de máscara no meu bolso álcool gel e na alfândega aquela fila imensa de chinês todos eles de máscara eu estava trabalhando as máscaras super sofisticadas muito melhores do que a minha porque eu só consegui TNT não consegui aquela máscara cirúrgica não e aquela é até difícil de você caminhar com ela e eu digo olha vai pipocar esses casos aqui e eles estavam entrando sem nenhum tipo de restrição nem estavam medindo temperatura nem nada e não deu outra aconteceu o caso em 31 de janeiro lá em York aquele casal de chineses que moravam lá e o governo só no dia 25 de fevereiro quer dizer não 25 de março quer dizer dois meses dois meses e aí foi suficiente para para as pessoas infectarem serem infectadas quer dizer quando o governo em 25 de fevereiro propôs o fechamento das atividades econômicas principais as pessoas já estavam infectadas então nós tivemos estamos aí o reino guia em terceiro lugar em termos de mortes se a gente fosse tem uma observação aqui de Aleixo de novo esse tipo de vídeo esse do professor aí que está inclusive no Diário Pernambuco o Guilherme Siqueira falou aqui que está no Diário Pernambuco o vídeo não pode gerar confusão na administração da pandemia incentivar a volta para iniciar aulas eventos públicos no Recife pegando a fala de Vainer a gente não colocou uma porteira da BR232 isolando e a sua também professor de o que era a Italiói e o que era e o estudo de Vainer a gente fez essa suposição lá no começo da pandemia e Vainer mostrou com com uma estatística muito boa inclusive foi uma matéria de jornal citou a gente citou eles então tinha uma estratégia antes a epidemiológica era tentar controlar isso nos cinco primeiros municípios aí ela transborda vai para o interior e aí eu queria ouvir dos senhores se a gente fosse fazer agora que estratégia a gente deveria fazer já que parece que a gente está em todo o estado de Pernambuco já a gente tem infectados os municípios e a doença está circulando mas basta ver os carros os ônibus e etc e que medidas a gente deveria agressivar vamos dizer assim para eu vir aqui já vocês falaram de colocar multa para uso de máscara e por causa disso tem outra observação aqui que é uma moça que estuda de região de Betman uma moça que estuda com meu filho foi agredida no supermercado porque foi pedir a um homem para que usasse uma máscara então a gente está caminhando o que está acontecendo nos Estados Unidos aconteceu em vários casos como é que vocês veem isso e que tipo de medidas a gente deveria fazer agora para tentar diminuir lá a média que o Vainer mostrou muito bem o Vainer por favor se quiser comentar bom nós de alguma forma já tocamos nesses vários desses pontos mas nunca demais enfatizar que eu acho que medidas de isolamento de distanciamento vão ter que ser tomadas principalmente agora no interior você viu o que aconteceu em Caruaru mas um dia já estavam passando a televisão a feira de Caruaru estava uma verdadeira feira uma festa sem máscara etc isso vai ter que ser encarado esse problema vai ter que ser enfrentado é claro que a gente sabe que algumas no interior principalmente as feiras são uma forma de movimentação da economia de sobrevivência o agricultor vende seus produtos as pessoas trabalham ali mas isso vai ter que ser enfrentado e vai ter que ser enfrentado esclarecendo a população e cobrando da população e até tendo medidas desse tipo de multa etc e o problema no interior a implementação dessa medida se torna particularmente mais grave pela questão cultural pela questão também da disponibilidade de leitos de assistência médica então eu vejo com muita preocupação como essa falta de enfrentamento do problema do interior é claro que tem a questão da economia que precisa ser pessoas que dependem no dia a dia de estarem trabalhando mas isso vai ter que ser enfrentado porque senão esse número de mortos vai avançar e nós vamos ter que continuar experimentando convivendo com essa tragédia que estamos vivendo essas medidas de distanciamento vão ter essa circulação porque em tempo passado nós temos cidades que fizeram fizeram o bloqueio rodoviário até então essas medidas têm que ser estudadas mas não podem ser eu só vejo a gente pensar qual é a etapa de abertura que nós vamos ver se estamos na segunda etapa na terceira tal lugar vai para a quarta para a quinta etapa e nós estamos vendo nos Estados Unidos por exemplo a pessoa da Suécia etc Israel etc as pessoas voltando atrás os governos voltando atrás reconsiderando a questão do isolamento do distanciamento eu acho que isso tem que ser discutido não tenho aqui não vou aqui sendo taxativo que tem que fazer isso ou aquilo mas essas medidas têm que ser revistas e discutidas chegou mais uma pergunta aqui do José Luiz Figueiredo perguntando se seria a hora dos hospitais retomarem com as cirurgias ditas eletivas sem urgência professor Gauss podia responder e complementar a resposta de essa parte de hospitais eu realmente não gosto de fazer juízo de valor porque não tenho conhecimento eu sei que há uma incidência grande infectados entre pessoal que trabalha nos hospitais os médicos eu tenho duas filhas médicas mas eu não me sinto capaz de responder a isso a essa pergunta doutor Marconi ele é cirurgião ele está aí na audiência ele certamente tem mais condições do que agora sobre o problema do retorno às aulas isso eu tenho isso eu tenho porque eu estudei esse problema eu estudei esse problema a fundo discuti com vários colegas do departamento da estatística da UFPE pessoas extremamente competentes que tem a mesma opinião que eu nós fizemos um documento 19 pessoas assinaram um documento contrário ao retorno das aulas este ano o STF há três meses que não volta três meses o STF porque eu quero que as escolas públicas e eu conheço as escolas públicas eu passei quase cinco anos da minha vida fazendo um trabalho voluntariado e duas vezes por mês a escola pública falar sobre a universidade isso na época eu era diretor do CCN eu tinha essa obrigação eu fui a inúmeras escolas isso eu fiz durante cinco anos eu conheço as escolas públicas de Pernambuco a Silva Jardim com a das melhores o banheiro lá no dia que eu fui só tinha uma torneira e era modelo aqui na 17 de agosto eu tive várias escolas em Gravatar em Arco Verde Caruaru Vitória de Santo Antão eu fazia um trabalho voluntário fiz esse trabalho voluntário quase durante cinco anos eu estava uma vez na universidade até acompanhando o professor Anísio na época que ele era reitor aí dois alunos foram conversar comigo o professor não está lembrado de mim não ah o senhor deu aquela palestra e agora estou fazendo engenharia aqui na UFPE eu estava com a Anísio lá numa inauguração então eu conheço as escolas públicas elas não têm condições as escolas particulares o ensino à distância está indo muito bem eu tenho três netas elas estão indo muito bem tudo bem as pessoas podem ensinar pelo Zoom não é a mesma coisa eu concordo mas é o que nós dispomos agora para as escolas públicas o Estado é que tem que proporcionar isso agora não retornar com esses números aí que o doutor Weiner citou muito bem não é e com nenhuma garantia que nós vamos decrescer não existe nenhuma garantia não existe no momento nós estamos numa situação eu diria de instabilidade e temos que olhar a taxa de contágio o Jones avalia isso toda semana quase diariamente nós estamos próximos de um então 100 pessoas vão infectar 9 a 100 aí não necessariamente de Recife mas pessoas que vêm de outros lugares tá certo? de outros lugares as pessoas só olham os ricos que morrem doutor Ricardo Brenan faleceu da covid ele era idoso mas olha os outros que estão morrendo que só entram nas estatísticas só entram nas estatísticas quando morre morreu uma enfermeira uma enfermeira não uma anestesista famosa lá na Clínica de Saúde São Marcos eu conheci doutor Valdemir Miranda que era um dos donos da Clínica de São Marcos nos anos 70 então houve aquela comoção tudo claro era uma pessoa super importante mas as outras pessoas não tem valor também mas aparece apenas nas estatísticas né e Pernambuco tem mais mortes do que Portugal né que tem mais ou menos a mesma população Pernambuco e Portugal então a gente tem que ter um pouco de cuidado com as vidas humanas e esse problema das aglomerações que foram citadas isso tem que ser evitado porque ter as aglomerações nos nos ônibus e ter as aglomerações nos terminais de integração então mas tem que ter a orientação do Estado eu até fui mal interpretado porque eu estou preocupado com essa pandemia há muito tempo desde janeiro porque eu queria desses bailes funk além da música São a Desgraça eles reúnem um monte de gente sem máscaras né eles reúnem um monte de gente sem máscaras então o que é que acontece eu estava pedindo o auxílio das forças armadas mas para atuar no sentido mais de de moral eu fui até mal interpretado disseram que eu era bolsonarista porque eu estava pedindo o que é que as forças armadas estão fazendo eles ficam ficam fazendo exercício no nos quartéis não tem que ir pelo menos para colocar moral quando o Sérgio Moro encaminhou as forças armadas para resolver o problema lá em Fortaleza ele foi resolvido certo então tudo é no Brasil é se discute a parte política eu quero salvar a vida eu quero que menos pessoas morram tá certo como cristão como cristão é um dever que eu tenho tá certo agora claro existem as dificuldades políticas eu entendo tudo isso agora é importante que o governo estadual seja firme e não permita essas aglomerações as igrejas um terço dos contatos um terço dos infectados isso não foi o que estou dizendo passou um número que é o colégio que estimou um terço dos infectados foram provenientes das escolas e dos escritórios um terço eu não posso dizer que um terço seja desprezível certo então não pode voltar às escolas é criminoso é um ato criminoso retornar às escolas este ano eu me sentiria muito mais tranquilo eu indo dar aula na UFPE se o reitor quiser que eu comece a aula no próximo mês eu vou eu vou tranquilo porque eu vou por lá todo equipado agora não nas escolas do ensino ensino básico fundamental e médio aí eu sou o contrário obrigado perfeito perfeito eu vou aqui dar uns minutos para as considerações finais eu queria anunciar que no próximo no próximo webinário quem vai estar aqui será o cônsul do Japão falando desse mês que é o último mês de trabalho aqui e o nosso governador Paulo Câmara estará aqui no webinário com a gente explicitando as ações e obviamente todos estão convidados que a participar e a contribuir então eu vou deixar agora dois minutos para cada um para Vainer e para Gauss fazerem suas considerações finais e de novo nosso agradecimento extremo a vocês que desde o comecinho desde lá de março que vem ajudando a gente desde que a gente começou a a a a parar as universidades etc eu realmente quero agradecer para quem viveu os outros seminários viu que a equipe é super multidisciplinar Neidinha que está aqui tem uma formação não trivial eu vi que Moacir que é o coordenador da pós-graduação lá da biometria e estatística aplicada da rural e foi formada lá e trabalhou na Espanha com chagas em modelagem então tem uma estrada foi aluna de Gauss então tem um povo aí que bem formado então eu gostaria de deixar as duas falas Leidinha por favor e depois Vainer e depois professor Gauss queria agradecer mais uma vez também a presença de vocês aqui foi muito enriquecedor essa discussão muito enriquecedor essa discussão eu acho que a gente sai com a visão um pouco mais ampla da importância da estatística desde o seu modelo simples até algo mais sofisticado como o modelo que o Galo apresentou e agradeço muito muitas das ideias que vocês trazem para a gente e a gente converte em forma de gráficos e informações para o IRD muito obrigada pela colaboração e pelas falas de hoje Bom gostaria de agradecer Nones do IRD professor da Luís do Liga também que esteve aqui conosco e do Leide dizer que foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês dividindo essa oportunidade com o professor Gauss conhecia bastante de nome mas nunca tinha tive oportunidade de estar perto apesar de virtualmente mas considero nos moldes atuais como estar pessoalmente com o professor Gauss foi um prazer e gostaria de enfatizar trazer esse momento uma frase uma recomendação bem simples que nós precisamos estar vigilantes estar vigilantes e estar informando a população trazendo para a população informações corretas eu estava escrevendo um artigo há pouco e estava resgatando um pouco da questão do ano passado de 100 anos do termo da gripe espanhola e uma das questões que se resgatou no aprendizado da gripe espanhola é que a desinformação foi um dos grandes problemas da gripe espanhola tinha até uma frase que eu tenho ela em inglês de que o medo matava mais do que a doença foi vendido naquela época da gripe espanhola e numa época que não se tinha nada não se tinha vacina não se tinha perspectiva não se tinha antibiótico não se tinha nada leitos então muito menos etc então a questão da informação e da informação transparente e correta para a população é uma questão fundamental no enfrentamento dessa epidemia e e a vigilância tem que ser constante agradeço mais uma vez espero ter contribuído com esse debate obrigado professor Gauss bom em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar o Lica eu sempre comento tanto na UFPE na própria Academia Pernambucana de Ciências eu já disse isso ao Antônio Aleixo a Louris também que o Lica é exatamente o lugar que a gente tem orgulho de ver as coisas funcionando a universidade realmente que funciona a gente tem que dar esse preto aí o trabalho que o Jones e outros tem desenvolvido com muita competência para onde eu vou só se fala no Jones a minha dentista eu fui com o maior medo de ser tratado mas ela é muito comedida fui chegando lá disse professor há quanto tempo só conheço o Jones foi a primeira pergunta que ela fez eu queria saber que o meu dente estava estava muito inflamado o Jones realmente tem tem se destacado aí pelo seu talento pela sua pela sua habilidade e pelo seu conhecimento científico da pandemia eu já disse isso lá aos meus os meus pares lá do departamento estatística que o trabalho que é desenvolvido aqui no LICA não tem nada a dever em nenhum lugar do planeta e eu acho que nós devemos realmente ser cautelosos eu concordo com o Weiner mas nos Bó nos Bó foi os Bó e sentidos ele não tem ele não é tão citado quanto o Albert Einstein mas ele foi um dos maiores cientistas de todos os tempos ele deu um quê? de 170 dos Bó a coisa mais difícil na vida é fazer a predição principalmente para o futuro a gente não vai saber nunca o que vai acontecer na próxima semana próxima semana nós podemos aumentar muito o número de casos essa é a coisa mais difícil da vida isso é bíblico nós temos que viver o dia de hoje agora pensando obviamente no dia de amanhã então não podemos relaxar muita gente pensa que o vírus cansou no Pernambuco não não eu sempre estou contando com o doutor Marconi ele fica impressionado lá em Boa Viagem o pessoal sem máscara andando na avenida Boa Viagem não isso está errado quando abriu lá o bairro do Leblon parecia um o carnaval da banda de Ipanema aquilo ali é criminoso é um ato criminoso porque quantos foram infectados ali mesmo que eles não desenvolveram sintomas eles permitiram para outros depois tanto que eles se arrependeram que acho no dia seguinte dois dias depois por conta das redes sociais eles voltaram atrás nós temos que ser vigilantes certo usar máscara manter distanciamento e tentar evitar esse retorno das aulas esse ano tentar postergar para 2021 agradeço a todos e parabéns ao Jones a Edneide e todo o pessoal do Liga Zé Luiz pelo trabalho fantástico que vocês viram realizando Edneide e Jones foi uma manhã maravilhosa toda isso que eu te escuto eu aprendo mais eu não tenho dúvida disso parece aquela fase repetitiva mas não é não isso é correto mesmo você coloca a história no presente e ainda faz algumas previsões para o futuro você acabou de falar que é muito difícil mas o futuro infelizmente se a gente volta às escolas no momento indivíduo a gente praticamente sabe o resultado que pode ocorrer porque esse futuro já tem alguns locais e alguns locais estão tendo cuidado eu acho que preservar a vida ter a melhor qualidade de vida das pessoas é por isso que a gente faz ciência de qualidade agradeço muito a sua participação a sua palavra vai né é um prazer enorme realmente né pelo você aqui fantástico eu tenho que agradecer muito a você e dizer né que assim foi o primeiro com vocês e eu sempre digo assim porque teve o primeiro vai ter o segundo e terceiro e mais à frente né e eu acho que levar informação de qualidade a população orientar né eu acho que é uma função nossa de fazer ciência sempre sempre de melhor qualidade possível né porque nós fazemos parte de um local chamado planeta terra né e apesar de ter pessoas morando no outro lado são todos nossos irmãos e nós devemos ter um cuidado com todos eles e é isso que a gente está fazendo eu agradeço muito ao Jones agradeço muito a Ednaide agradeço a Weiner agradeço a Gal agradeço a todos aqueles internautas né e telespectadores querendo ou querendo né que assistiram hoje e mais uma vez chamando a atenção para o webinar da próxima semana né que vai ter como o Jones já falou muito bem vai ter o nosso conselho geral o Riro que fez muito para o nosso estado e infelizmente né no próximo mês eu acho que ele está nos deixando né porque o Japão muda a cada três anos né o seu público consular e nós convidamos o governador o governador Paulo Cama que vai fazer essa instituição com ele acho que vai ser muito rica também né essa ideia nossa de cada vez mais né colocar a comunidade pernambucana e mundial por enquanto tem mais pernambucano né eu sei que pessoas de outros estados estão participando mas em breve colocar a comunidade mundial para esse debate nas sextas-feiras pela manhã gente muito obrigado eu fico muito feliz para as pessoas de vocês vamos para a gente grande abraço obrigada a vocês obrigada obrigada Obrigado.